Vamos ver quem acordou Quem foi que acordou? Bora lá ver? Vem lá Vem a Shrek Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia papai Bom dia Você quer Com esse pé aqui pra cima Vem? Bom dia menininho Bom dia papai Bom dia pai Bom dia pai Vem menininho Bom dia 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 Obrigado.